Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo Estamos voltando aqui com vocês no State FDK2, meu nome é Patrick, canal Force LBR com vocês Fazendo a continuação aí do episódio 8, estamos aí com a garganta um pouquinho raspando aí né Por causa da poeira, por causa do tempo seco Continuando, paramos lá no barões, ladrões enchendo o tanque Destruímos aí o segundo núcleo de este cliente, estamos aí com a nova atualização do State FDK Não sei como vai ser, porque a 35 já estava bem melhor que a 36 do modo padrão Essa daí é a 36.1639915, a atualização que foi feita Ainda fizemos uma atualização, acho que foi 13 GB de atualização Como vocês sabem, eles tentam resolver os problemas, a parte piora tudo E a gente vai jogar aí com vocês, pessoal, vamos parar de rolar e vamos lá, vamos continuar aí Para procurar fazer o melhor possível meu aí no jogo Estamos jogando no modo padrão, normal Vou estar aí deixando nos comentários e mais informações, né Se vocês puderem, os links também, vocês podem estar ajudando no nosso canal E vou estar fazendo, voltando, fazendo vídeo lá no outro canal também, no PGS e Games Pessoal, tá meio paradinho lá, mas vou voltar lá E é o canal secundário nosso relacionado a jogos Temos outros canais, mas eu não estou conseguindo demandar vídeo para dois canais Acho que vai ser complicado os demais canais Mas dentro do possível a gente vai estar fazendo aí, vamos lá Deixa eu só levantar um pouco aqui a janela Eu preciso ficar conferindo ali também se o software que a gente está utilizando Ele vai fazer a gravação Então vamos lá A Gelegada a gente não jogou nenhuma vez ainda Eu precisei resetar vários saves equipados de bug, né, de jogo E vamos lá, modo campanha Espero que eu não tenha perdido nada É isso que eu espero Ixi, eu continuei campanha, nem sei que campanha que é, cara Meu anjo Conforme for, pessoal, eu vou estar voltando Porque eu tenho que entrar sempre em gerenciar a comunidade Mas eu esqueço disso O ponto mais fraco do colossal é a cabeça Tire nela para maximizar os efeitos Colossal, pessoal Uma melhor arma para matar o colossal é Bomba de cano E A questão de De você É bomba de cano, né, cara Melhor bomba de cano e E ponto cinquenta Ponto cinquenta é bomba de cano e que cura Não, o cara que está junto comigo Você não lembra dessa missão Não lembra do teu aparelho enchendo o tanque, cara Agora eu estou parado aqui Quanto coisa estranha Cortei com o quinto, hein Espera aí, vamos ver aqui Vamos ver aqui Temos aqui Vamos ver se a gente está no lugar certo Então Trave dos retardatários Remover Promover Lidl Encrave de fábrica do isque-vida de Bebun Aqui a gente está na Tem um negócio de suplementos aqui Não sei como é que está isso aqui, cara O cara está cansado Cruz ali, os dois estão ocupados Ah, estamos jogando com o Mark junto com a gente Eu não lembro de pegar o Mark, cara Temos ali a abertura de um posto Isso aí, pessoal Que bugou, tá vendo? Não consegui mostrar o vídeo Da gente liberando O posto avançado A gente tem liberado um posto avançado E o vídeo Ele bugou Bugou o vídeo Deu problema no vídeo O jogo O jogo perdeu Voltou O save Sei lá Que coisa que aconteceu Muito problema No jogo Tem hora Deixa eu ver aqui Nem sei com o que eu estou aqui, cara O troco de remédio nosso está baixo Zerado Aqui a gente tem ponto 7.62 aqui 8.2 Eu descobri um posto avançado Eu descobri um lugar que deveria ter o que precisamos Fizemos o up aí, pessoal Do carro Até então Tínhamos feito o up do carro Eu vou na missão, cara Não vou ficar rolando não O construtor pilhar Conquistar Perto Não sei o que é isso aí Encrave do isca de bebum Vou fazer encrave do isca de bebum Nossa, está longe Isso aqui que eu preciso entender o que é que tem que fazer Tem que voltar lá Está vendo com ele Oh, mas ele está aí Isso aqui Nossa, estou bem cansado com o Petrus, com a varia. Vê com quem que eu tenho que conversar com a Cruz aqui. Ai, filha, vem aqui, meu. Ah, rapaz, ela está correndo de mim, meu amigo. Sim, podemos usar bebida para várias coisas. Eu não só não sei se podemos confiar a eles um projeto. Eles podem ser um monte de bebidas, mas se fizerem o Alambic funcionar, vai ser uma instalação a menos para a Nuzer, para nós gerenciarmos. Sim, podemos usar uma bebida para várias coisas. Eu só não sei se podemos confiar neles em um projeto assim. Eu vejo pessoas lá lá descrevendo meus soldados como mercenários. E eles não estão dizendo isso bem. Mas quando a armada saiu, você sabe? A gente está falando que tem que falar com ela ainda, cara. Sobre o local que descobriu. Ué, mas eu já conversei com ela, cara. Não, sai para lá, cara. Não, sai para lá. Não, sai para lá. Não por muito tempo. Eu sabia que você iria querer dar uma olhada no barracão azul descascando. Parece promissor, mas está cheio de zumbis. Não por muito tempo. Vamos dar uma olhada e adicionar a Cruz como seguidora. Estou atrás de você. Estou atrás de você. Vamos lá. Eu precisava ter café, cara. Preciso de café energético. Eu tenho que levar energético. O negócio está no... O cara ainda está com sono aqui, cara. O louco. Eu já entrei no jogo bugado, rapaz. É com sono. Eu não estava com sono. Agora, onde está, cara? Onde que está isso? Vamos ver aqui agora o negócio. Vamos ver aqui, ó. Ah... Você abriu o negócio do comando e... Fiquei com dois seguidores, rapaz. Vê se pode, isso. Vê se já dá para colocar aqui, ó. Ah, já apareceu espaço de modificação também. Transmissão amigável. Ó, dá para me colocar aquele gerenciador, pessoal, né? Porque eu falei em um vídeo anterior que não dava para colocar. Tem que upar. Aqui, ó. O comando. Eu esqueci de upar. Aí não dava para upar. Ficava 15 minutos pra upar. Agora vou colocar, tá vendo? 5 minutos pra ficar pronto. Ó, eu coloquei aqui, adicionei. É para ter liberado um espaço. Ah, não liberou, não, cara. Já está lá o espaço. Tá vendo? A bugada, velho. Era para liberar mais um espaço. Ele, na verdade, vai demorar 5 minutos, mas ele vai liberar mais um espaço aqui, ó. Na base ali, para a gente pegar mais um posto avançado, né? Ainda bem que voltou para trás o save do posto, cara. Mas ele ficou meio bugado. Esse mesmo ficou meio bugado, velho. Eu não vi energético aí, cara. Aqui, ó, energético. Não tem café. Percado, hein? Sem café vai ser duro. Eu usei, mas não vai durar muito, não. Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Não tem saúde. Sem coisa, rapaz. Como é que pode um negócio desse? Que bugou pra trás, velho. Me ferrou. E eu tô sem remédio, velho. Tô pegando remédio aqui, mas... Tô sem remédio. Eu não sei por que que eu tô com dois seguidores, cara. Tchau, vai, parceiro, vai. Vambora. O que que tem aqui, peraí? Não tem nada, rapaz. Vou até o barracão azul descascar, descascando, procurar materiais. Então, pessoal, não esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal. Eu tô falando com vocês aqui, a Patrick, canal Força de BR novamente com vocês, jogando aí o State of Decay 2. Vou ver o que tem aqui, cara. Eu vou ver o que tem aqui, cara. O que tem aqui que eu vi? Eu tô aqui. O que tem aqui? Meu filho, né? Ele tá aqui. O que tá aqui? Ele tá aqui em curra, né? Um dia. Vamos lá. Não tem aqui. Vamos lá. atualização nova 36.1 é 399 15 da versão beta não dá pra cortar por aqui não dá nada a montanha é caro não consigo passar aqui falando sobe na montanha ela mesmo é que para estrada eu tô fazendo aqui é só montanha não dá pedra também é como subir aqui ó tem um pp item tem tem o inchado doido em meu amigo o meu amigo o ruim é oi 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 i can't keep fighting O que é isso? Nossa, tem a enxada ai dentro também? Nossa, tem a enxada ai dentro também O que é isso, rapaz? Que lugar é essa, enxada ai dentro do negócio? Viu amigo, estou ruim Enxado dentro da... 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 dessa coisa, eu nunca vi, rapaz Eu vi que as cara tá reclamando, tem enxado em cima de... De telhado, agora dentro, eu nunca vi, mas vamos lá Vimos buscar material, pessoal, saco com peças de carro Ah, deixa eu ver aqui O que deve ser combustível? Oxê, mas agora não dá pra levar. Saco de peça de carro, saco de peça de carro. Vou botar no carro, vai. Botar no carro. Pessoal, quando eu tô fazendo algumas com os erros, o saco, você nunca deixa no carro. Se tiver espaço pra você colocar no seu inventário, você pega, põe o saco de volta, pega o saco e deixa um espaço de inventário pra você colocar itens, né? Caramba, aí. Que zica é essa, cara? Não precisa ter um round. Ai, ai, ai. Que filho de bicho desse aqui, cara? Tá louco. Que praga desses bichos, cara? Pô, ruim de mira mesmo, hein? Mãe do céu, Bernard. Que escolinha é melhor, né, cara? Tô bem perto do carro. Porcaria, viu? Não precisa levar todos esses recursos aí, ó. Os materiais, mano. Nossa, tão ruim de mira, hein? Muito bom. Seu controle, pessoal. É bem difícil jogar com ele. Como eu falei, tô me adaptando com controle novo ainda. Controle tinha, antigamente, era um controle da X-Motor. Tá guardado aí. Quem quiser, se alguém quiser, eu tô guardando ele, porque eu gosto dele, mas se alguém tiver interessado em comprar. Controle original da Xbox 360. Vai aí com aquele sensor, né, do Wi-Fi. Eu não gosto muito do que ele da interferência, muito, muita coisa. Começou da interferência em algumas coisas, né? O celular, eu misturava com o celular, o sinal. Não é, não tem mais nada aqui. Tô falando, tem coisa aqui ainda, cara. Onde tá a coisa aí, que eu não tô vendo, bicho? Tem que falar, deixa eu ver. Deposite dois sacos e materiais na sua despensa. Vambora. Não tem nada pra pegar aqui, não. Não tem nada. Deixa eu ver. Não tem nada pra cá, Vou sair daqui sem muita coisa, não, cara. Ixi, tem bicho aqui. É, tem itens aqui, cara. Eu vou pegar também. Vou voltar lá, pessoal. Depositar o saco na despensa. E... Pra passar essa missão aqui. E... Acabou, não tem mais nada. Vou correndo. Vambora. Cadê o carro, cara? Perdeu o carro. Perdeu o carro. Perdeu o carro. Ô, louco. Calei minha base, cara. Nossa, tá longe a base, hein, meu. Pensei que tava perto, cara. Tem que voltar nos linhas ainda, pessoal. Nos linhas de zumbi lá. Que é o núcleo pestilento Pra pegar os itens Que eu deixei lá Nas outras duas Missões. Ixi, eu não gosto de atropelar, Senhor zumbi, cara. Ao posto que dava pra gente Ter pego aqui, ó. E não precisava ter estourado O núcleo pestilento. Eu não passei por aqui Você tá vendo? Eu cortei caminho Nossa, que bronca que dá disso, cara. Menos oito de comida Zero de remédio Tá bem o negócio, hein? Aqui tem um selvagem Sempre Que fica aí Ixi, a gente não tá fazendo Essas vai vir a volta Tem que fazer Parar mais ou menos aí, pô. Vou depositar aqui O saco-paco-pagar A missão Acabar a missão Missão cumprida Construtor pilhar Conquistar Finalizada Isso aí Olha o que que é mais que tem Vou colocar lá também Isso aí Vamos ver as missão Falta agora Tem uma Tem uma horda vindo aí Deixa eu ver O que que é isso aqui Tem o cravo dos bebum Aqui pra fazer Ainda Eu vou lá No cravo dos bebum Não importa, pessoal? O cravo de fábrica Do uísque e vida De bebum Uma missão A gente já fez Já Preciso dar uma atenção Na base também Preciso Acabar com essa horda aqui Ué, mãe Eu tenho que entrar lá dentro De novo, cara Você é boa Eu tenho que entrar lá ainda Vou ver Pra pegar essa missão Do bebum aí Nossa Eu tô zerado Ele cansado, cara Será que não dá pra mudar Esse cara, não? Seu lá Fale com o Kim Sobre as preocupações dele Fale com o Lalo Gostou sem cravo Eu souber Será que é com esse mesmo cara? Não é pra mudar? Tô cansado pra caramba, cara Vai, vou mudar esse cara Vou ter que ver se não dá Se dá pra mudar Deixa eu pensar Peraí Vou conversar aqui primeiro, vai O cara tá morrendo, cara Onde tá esses caras, hein? Hey, you Eu tô falando nada aqui Não é esse também Onde tá o Kim, cara? Kim some, rapé Meu Deus O cara tá invisível Olha ele aqui Deixa eu ver Não deveríamos trabalhar com esse pessoal É muito perigoso Lá fora Vai ficar confiado em um monte de bêbados Começamos o segundo vídeo Então, pessoal Aí, segunda já Já estamos 20 minutos Eu coloquei os vídeos agora pra 20 minutos Mas vamos lá Todo mundo parece Merece uma chance Além disso Ter uma destelaria por perto Pode ser muito bom Essa é minha opção Essa é minha opção Acabou, cara Agora falo com a La Sousa Lembro de ter a outra missão Pra gente fazer Fizemos mais uma missão E construir o pilhar, né? Construtor pilhar Com o Peterson E agora vamos ver se eu mudo de personagem Eu vou despejar as coisas no carro, cara Eu vou pro carro mais perto Porque eu parei o carro irregular ali, ó Pra mudar de personagem Porque o personagem meu tá morrendo Eu não tenho café, né? Não dá pra mim Recuperar ele Espero que não perca essa missão Se eu for perder aí Eu não sei Eu vou ter que fazer assim mesmo Deixa eu puxar As armas aí Vou ter que correr atrás de remédio também A mochila não dá pra deixar, hein? Vamos lá Nossa Parabéns Eu vou mudar aqui na base Rapaz, cadê? Vou pegar quem agora? Cunho doido aí? Vou pegar o Cunho Já que ele reclamou é com ele que eu vou Cadê? Cadê? Receber detalhes Preciver sobrevivência Ele já ganhou Olha isso, cara Não dá pra pegar ele, cara Por quê? Sober detalhes Não dá pra pegar o Cunho doido, hein? o primeiro controle tá com o x também cara e agora tá no mesmo botão e amor e agora a minha tem que chegar no carro escolher o carro aí aqui cadê o outro cara que ele tava aqui que eu tenho que desfazer ó a área aqui tá vendo desmontar isso aqui para liberar uma área de descanso aqui lado de lá também tá vendo o remédio roubado calma que remédio roubado meu amigo já fiz essa missão é bobo eu já fiz a missão que roubar o remédio de novo boa de novo louco e os caras reclamando emissão que tá bugada mas é demais né mas se eu preciso cara se eu ficar contaminado eu tô lascado não tem remédio a do carro rapaz o xerife remédio roubado se abandonar vai perder vai trocar a mesma coisa velho é vai tomar a hora que encrava lá ficou com o remédio o remédio roubado cara eu tenho que fazer aqui para ele ver você tem razão se você dá essa votação normal se ajudamos os outros e que ela foi só da margem de quem mas eu só se lascar agora caro vou para mim só 200 lembra do bêbado só perdi vale concluir sobre a estratégia dele a nossa não fiquei perdido que agora não sei o que fazer ela tem clave de bêbado e mudou ali tá vendo e agora vou nessa missão para nem saber e eu vou correr atrás de remédio também que eu pessoal precisa remédio tá escurecendo já eu tô eu esqueço tá deixando o like pessoal toma que nem uma tartaruga aqui mas hoje é vamos lá fazendo a missão fiz uma missão pelo menos vamos para o próximo missão guarda do fale com o sonho com a sua grava de fabricando isso sobre o projeto dele montar um lambique eu já fiz essa missão cara e aí vamos lá né e aí 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 vai os cair sabia ao serviço cara não é brincadeira né e aí é e aí e aí e aí o o Pedra para um posto de fora. Ele disse. A coleção. Lula. A Baixa e a R16m4! Opa! E aqui o caramba! O que eu estou indo? Opa! O que eu estou indo? Vamos lá, fico feliz que você apareceu pronto para pegar algumas coisas para o alambique. Vamos nessa, você não está bêbado, né? Ei, uma cerveja na manhã é a melhor maneira de sobreviver o apocalipse. Não tenho certeza sobre isso. Eu acho que podemos ajudar os outros. Claro, por que não? Não tem nada, cara. Não tem isso aí, só. Deixa eu ver. Latas de amassada de cerveja, garrafa de rum vagabundo do tipo que os piratas bebem. Jarro de álcool, usado para construir ou aprimorar instalações. Álcool puro e igualmente adequado para outros. Fazer com que tese usar como desinfetante. Quanto custa? Tem conta? Mãe doce. Tem conta esse negocinho aí? Tô com mil ainda... Falei ver o carro... O carro ficou lá para trás. Olha isso. Tô falando que o carro parou, tá vendo o carro errado? Ué, o carro sumiu. Eu sei que o carro tinha sumido. Meu Deus do céu. Oh Deus! Desculpe. Aqui eu lembro que eu capotei uma caminhoneta uma vez. E eu não consegui descargar. Ele não descarregou. Mesmo com o comando. Oh Deus! Desculpe, não me sinto muito bem. Você está bem? Você foi empolgada por um zombi de plaga? Não, se o zombi de plaga é uma marca de cerveja. Olha! Opa! Tem um negócio pra pegar aqui, cara. Anexar... Eu não sei que já tem anexar aqui nas duas armas. Tem muita lógica, né? Aqui que eu lembro, eu tinha que defender ele, cara. Se eu não estiver enganado. Deixa eu ver se sobe aqui. Aqui é uma missão, meu doido. Eu tenho que defender ele, se eu não estiver enganado. Um monte de coisa, hein? Ah, que bonito! Chamou tudo quanto é merda agora. Um monte de coisa, hein? Chamou tudo quanto é merda agora. Chamou tudo quanto é merda agora. Isso é um monte de coisa. Eu tenho que manter meus olhos abertos. Esses são erros se tons... Tem um monte de coisa que é merda. Eu não vou... Eu vou ter um ter fracasso. Não aguenta. Vamos ver se eu mesmo. Aqui, vencemos a cabeça. Eu vou ter essa mãe. Ainda, né? E chamei os carros. Cadê o carro, cara? O carro tá muito longe, cara. Parem o carro lá no... No fim do planeta, cara. Parar o carro mais perto. Nossa, que coisa... Doideira, meu! O carro bater aí é doideira. Olha isso, cara. Parar o meu carro. Perto, o carro aqui mesmo. Pra subir em cima se precisar. Isso é um monte de coisa. O que você está ouvindo? Eu sei que alguém poderia usar isso. É uma ordem inteira, cara. Uma ordem inteira, meu. Muito bom. Ai, não vou deixar sair a ordem. Ih, lascou. Vou até sair lá fora já, porque... Vai dar bóster. Vai dar bóster. Vai dar bóster, né? Que fala, né? Olha lá. Tantando estourar a porta lá. Já detonou os par dele ali. Vou ter que entrar lá também, pra variar. Já era. Já era. Acabou a horda. Não tem mais horda. Tem uma aí ainda. Tem mais três aí. Tem um item café aí, cara. Eu preciso falar com o Lassoce aí agora pra acabar essa missão. Vou pôr aqui mais esse recurso também. Vou pegar isso aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui de novo. Vou pegar os itens daqui ainda. Vamos falar com o Lassoce aqui agora. Qual é o problema com você? Descanse. Eu vou cuidar da situação. Sinto muito. O que? Sinto muito. Eu não estou me sentindo muito bem. Foi a cerveja. Quem sabe. Isso aí. Vamos ver o que que tem que fazer. Tem que pegar coisa aqui. Tá falando que tem coisa aqui pra pegar. Ué. A três metros. Ué. O que que tem que fazer aqui, cara? A três metros. Tem nada aqui a três metros. É o cara mesmo. Tem que procurar aí. Não tem nada pra procurar. Sai daí, cara. Não tem nada aí. Não tem nada aí. Tá. Não vai. Bugou aqui agora de novo. Encontre partes necessárias para montar o alambique. Não tô vendo nada aqui. Tô vendo. Tem que procurar alguma coisa. Eu não tô vendo o que. Ó. Não tem nada na prateleira. A prateleira tá... Tá bugada. Será? Tá. Não vai. Tem bugar sempre na minha veia, né, cara? É. Aqui não adianta subir. Não tem nada aí. Tá. Onde tá esse zumbi chato fazendo barulho? Não tem nada. Tem que procurar coisa. Partes pra montar o alambique agora. Vim pra cinco partes. Vim pra cinco partes. Tô falando que é lápis. Tem que ficar. Mas não é lápis. Lá não tem nada. Tá. Não vai. Passei pra alguma coisa, hein, cara? Olha isso, hein? Cadê a caixinha? Tô vendo a caixinha. Tá vendo a caixinha. Tá vendo a parede aí. Parece o outro lado ali também. Tem zumbi fazendo barulho não sei aonde. Tá bugado o zumbi também. Mas pode. Não dá pra pegar. Tem mochila. Vamos voltar no carro de novo. O carro meu também tá com pouco espaço. Deixa eu ver se eu mesmo tô um espaço um pouco. Me não tô um pouco. Ah, as partes tá aqui, cara. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. As partes tá aí. E o negócio agora que não tem parte. Não, não entra. Não entra, cara. Não entra, velho. Sai, sai, sai. Vai. Vai abastecer o carro aqui. Pessoal, vai abastecer o seu carro. E as partes já tá comigo. Eu tô falando que as partes tá lá. Então vai vendo. Vou ter que colocar aqui no meu, no meu, a minha mochila com certeza. Olha lá. Você viu? Aí agora. Deu certo. Deixa eu colocar isso aqui também. Tem mais três espaços. Eu vou pegar as coisas aqui. Pra tirar daqui e pra eu levar. Pra eu poder levar também. Porque eu não vou deixar nada aqui. Se der pra levar as coisas, eu vou levar. Não tem nada. Tem barulho pra ajudar a gente. Sempre vem um zumbi que eu não sei não onde tá o zumbi. Já vem um zumbi chato. Aqui está. Talvez. Arrumei. Já fiz uma missãozinha. Duas missões já hoje. Opa. Taxinha aí. Ao invés dele voltar comigo. Ele vai voltar a pé sozinho. Vê se pode. Mochila. Abertação do céu da área. Aqui tem mais uma. Mais uma. Uma biazinha aqui pra você. Aqui tem as coisas de troca, pessoal. Tá vendo? Você pega e se propede. Cigarro. As coisas estão trocadas dentro do jogo. Pra você poder vender pra... Pra outros encraves. Pra poder pegar experiência, né? Fluência. Agora não cabe mais nada. Acho que não vai caber mais nada lá também. No carro. É, no carro não tá cabendo mais nada, acho. Ah não. Tem mais espaço lá. E agora tem uma horda aqui perto de mim. Parece. Uma baruleira do cão. É mesmo. Tem uma horda ali. Eu vou levar isso. E vamos partir pra próxima missão já. Vou atropelar essa horda aí. Não vou deixar aí. Sumiu a horda, cara. Meu Deus. Sumiu não. Não, tá aqui ó. Não, tá aqui ó. Não, tá aqui ó. Coreia o arrago, né? Mas não... Já nãoorando a animada. Here we are, vamos lá. O que a gente... Obrigado.